Tá na hora da gente ficar por dentro das notícias que foram destaques no Ministério Público Federal. O Redação MPF está no ar. E a gente começa com uma notícia direto de Minas Gerais, onde uma liminar obriga a Fundação Renova a suspender a divulgação de toda e qualquer propaganda veiculada ou patrocinada por ela. Isso porque a empresa tem insistido em continuar com uma política de comunicação irregular, a decisão vale até que seja criada uma política interna de divulgação de informações pautada em qualidade e confiança com conteúdo informativo que oriente as comunicações institucionais a serem realizadas pela Fundação. Ainda em Minas Gerais, um trabalho conjunto do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual resultou em uma liminar que torna ilegal a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado, fora de estabelecimento autorizado. A decisão é fruto de uma ação civil pública ajuizada contra a Agência Nacional do Petróleo, que questionava as mudanças trazidas pela Lei Federal 14.292, de 2022, e também pela Resolução 858, de 2021, consideradas ilegais por alterarem as regras de comercialização do revendedor varejista e do transportador revendedor retalhista. A medida vale apenas para a região do Triângulo Mineiro. No Pará, o Ministério Público Federal divulgou os resultados do primeiro ciclo de auditorias na cadeia econômica da pecuária na Amazônia Legal. Os trabalhos de fiscalização começaram em 2018 e, desde então, quatro levantamentos foram divulgados. Entre os pontos auditados estão o cumprimento da legislação que proíbe a venda de animais com origem em áreas de desmatamento ilegal, de trabalho escravo ou sem regularização ambiental, além da avaliação dos acordos que foram assinados desde 2009 entre o MPF e os setores produtivo e empresarial. E o Redação MPF fica por aqui. A gente se encontra. Tchau! Legenda Adriana Zanotto